Eu sei que cê já parou pra pensar que Já tentei de tudo, só que ainda falta algo em mim E essa maré de azar parece não ter fim E cê já parou pra pensar que Por que é tão difícil só ir? Porque sempre eu tenho que cair E todo mundo vai ficar melhor se eu sumir Mas cê já parou pra pensar que Tem lugar onde não dá pra ver o sol Mas isso não quer dizer que ele não está lá E tem águas onde a correnteza é forte Mas isso não quer dizer que cê vai se afogar E eu sei que tem momentos onde parece que a vida vai te esmagar com esse peso Mas a dor não pode te deixar de lembrar Só quando estamos no chão é que podemos E essas coisas que eu vivi me fizeram enxergar um mundo diferente de ti Uma hora cansa, te fuche Eu já cansei, te fingi Você acredita em maldição? Esse ódio é todo em vão E se o amor é a única solução? Porque construímos muralhas em volta do nosso coração Minhas paranoias São como corvos voando em volta Só esperando eu cair Pra se alimentar da carcaça Só que eu aprendi A dor é igual tempo Ela passa Tem lugar onde não dá pra ver o sol Mas isso não quer dizer que ele não está lá E tem águas onde a correnteza é forte Mas isso não quer dizer que cê vai se afogar E eu sei Que tem momentos Onde parece que a vida vai te esmagar com esse peso Mas a dor não pode te deixar de lembrar Só quando estamos no chão é que podemos Levantar Levantar Me diz qual a razão do medo se não te fizer lutar Qual a razão dos ferimentos se não te fizer crescer Qual a razão de estar vivendo se um dia vai acabar Qual a razão dos sentimentos Se for guardá-los em você Não existe um botão que se aperte Pra parar de sofrer Mas só depende da gente Para de remoer Todo mundo sabe que é difícil deixar algo para trás Mas quem te disse que não teria preço pela paz Assim vive sua vida O garotinho o tira De pouco em pouco eu faço o que eu posso Pra evitar a maldição do ódio O garotinho do ódio